Meus amigos da Lucas Brasil, boa tarde, vendo os comentários aí. A situação é a seguinte, nós criamos uma onda, o movimento vai ser muito grande a partir de 7 do 9, né? Nós estaremos acampados em Brasília, nós já temos confirmação de paralisação em diversos locais do Brasil, São Paulo vai parar, vai parar aqui em Santa Catarina, no entroncamento de Curitiba com a BF-101, já está certo, vai parar em Luiz Eduardo Magalhães, vai parar em Feira de Santana, isso já está certo, definido, e estamos acertando as bases aí para parar a Vondonópolis, para parar a Ponta Grossa, ou seja, vamos travar o país por três dias, porque nós estamos agindo dentro da legalidade, tá bom, meus amigos? Nós estamos agindo através do artigo 1º da Constituição, que diz que o poder emana do povo e o povo é soberano. Nós não estamos indo para Brasília para fazer acerto, para sentar na mesa e dar prazo e vamos achar um meio, não. Nós estamos indo para Brasília para dar uma ordem para o senhor Rodrigo Pacheco. O povo brasileiro vai estar representado em Brasília, vai estar representado em todo o país, que vai ter paralisação em tudo quanto é canto desse país, né? Através do agronegócio, através da indústria do comércio, foi o que foi conversado e acertado em São Paulo, na reunião que nós tivemos semana passada. Então nós vamos dar uma ordem para ele que cumpra o que diz o artigo 1º da Constituição. O povo não quer mais os caras lá e ele tem 72 horas para tomar uma providência. Se ele não tomar uma providência 72 horas, aí sim, aí o movimento dos caminhoneiros vai radicalizar, vai fechar tudo. Não vai passar porco, não vai passar ração, não vai passar ônibus, não vai passar nada. Um cidadão de carro para baixo, para cima, para ver os caminhoneiros parados, não vai passar. Vamos fechar tudo, vamos travar o país. Só vai passar ambulância e remédio. E daí, nesse caso, nós vimos para essa questão que vocês estão discutindo aí, do 1-4-2. Mas aí, já não é o povo que vai tomar essa decisão, aí já é o PR, né? O presidente. Entendeu? Vai ser por esse caminho. Vai ser. O negócio vai acontecer de um jeito ou do outro. Vocês botam na cabeça dos seis. Entendeu? Então é isso aí. Vamos firmar e vamos distribuir os áudios, vamos distribuir as mídias, porque o momento está chegando. Agora, essa vai ser a manifestação. Não vai ser carreata, não vai ser passeata, não vai ser bateção de panela. Vai ser uma união da sociedade brasileira para dar uma ordem para o Senado. Quantos milhões nós somos? Quantos eles são? Ele vai ter que cumprir a ordem. Está na Constituição. Se ele rasgar a Constituição não cumprir, ele vai criar uma desavença entre os poderes. E aí, o 1-4-2 será o caminho. Tá bom? Isso que eu posso falar para vocês aí. Vamos acreditar, vamos distribuir, vamos falar com o Seu João, com a Dona Maria, com o Zezinho do Bar. Vamos prozear com todo mundo. Distribuir de forma integral essas mensagens. Porque essa vai ser a manifestação. Espero que ela tenha bom resultado. Se isso não acontecer, daí nós podemos abandonar o Brasil. E daí, infelizmente, os vermelhos estão de volta. E nós vamos ter que olhar para o espelho e ficar com vergonha de nós mesmos. Porque nós não levantemos a bunda da cadeira para fazer nada. Eu sempre digo, esse negócio de querer comer o bolo pronto, não funciona. Nós temos que ajudar a fazer o bolo, botar a mão na massa. E a hora é agora. A sociedade brasileira, se não acordar, vai dormir. E quando acordar, vai acordar com os vermelhos do poder. Não tem mais o que esperar. Eu acho que nós já fizemos manifestação demais. Nós já fizemos carreata demais. E nada resolveu. Então, agora vai ser de uma forma inicialmente legal. Através do que diz a Constituição. E se não for de forma legal, vai ser da forma que der para ser. Pelo amor ou pela dor. Vai ser. Vai acontecer. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. E esperar poder contar com o apoio de todo mundo aí. Forte abraço, pessoal. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma